Se você é um empreendedor ou está de alguma forma ligado ao mundo do varejo Esse canal foi feito pra você O foco dos nossos vídeos são assuntos que podem ajudar no dia a dia do seu negócio Ou no dia a dia no mundo do varejo Táticas de vendas, gatilhos mentais, gestão de negócios, administração, assuntos técnicos E isso sempre tratado de um jeito leve e descontraído Afinal, sabemos que no empreendedorismo está cheio de assunto complicado E o nosso foco é tentar descomplicar Além do foco no crescimento Entendeu?